Olá pessoal aqui é o Hiryu, estamos de volta para o décimo turno com a minha campanha com a Polônia no Hot City Northern Crusade mais um candidato para adoção, os generais nunca são demais vou aceitar perdi duas vilas, Neustin e Kozlin duas de vez isso é buche isso é buche por que não? o cara morreu foi a alegria de eu adotar ele ok ok, o que eu posso fazer aqui? nada, provavelmente deixa eu ir falar com os mongóis aqui uma aliança ótimo não que se tem peças de me atacar se quiserem algumas, né? vamos lá tudo tem gente aqui acho que nem é meu duco isso aqui é dos teutônicos tem gente lá não tem ninguém morreu todo mundo aqui que ótimo e não tem ninguém nem não economia economia ainda está se mantendo ainda está se mantendo não vai tentar muito mas vamos recrutar uns caras aqui só pra dizer que foi 150 eu estou com 600 vejamos 50 300 certo tem um toque e mais um aqui isto e eu tenho algo a fazer aqui deixa eu ver é o último espião que levou meu espião e esse não vem aqui vem aqui vem pra cá vem pra cá certo tem mais muito o que fazer por enquanto então deixa quieto e até o próximo turno é o próximo turno